O cantor e compositor Agnaldo Timóteo morreu no sábado, aos 84 anos, vítima de complicações da Covid-19. De família humilde, Agnaldo nasceu em Caratinga, Minas Gerais e trabalhou como torneiro mecânico, engraxate e vendedor dos pastéis feitos pela mãe. Iniciou a carreira com apresentações na rádio Sociedade Caratinga. Morou em Governador Valadares, onde se apresentava no programa Domingo é Dia de Folga. Em Belo Horizonte ficou conhecido como Calbi Mineiro. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, foi motorista da cantora Ângela Maria, que se tornaria sua grande amiga. Em 1965, fez sucesso ao se apresentar no programa Hit Paredes. Estourou nas paradas de sucesso com a música Meu Grito, de Roberto e Erasmo Carlos. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vi você, você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Volta para essa e leva o meu amor das mãos Para me dar Durante a carreira, gravou mais de 50 discos E emplacou sucessos Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas, setor Me faz suportar Em 1982, entrou para a carreira política, como o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Seu primeiro discurso foi aberto com a expressão Alô mamãe e virou seu bordão. Em 1996, foi eleito vereador no Rio e em 2004 vereador em São Paulo. Torcedor fanático do Botafogo, Agnaldo Timóteo chegou a invadir para o campo durante uma partida após o atacante Cláudio Adão perder um pênalti. Nos anos 2000, Agnaldo Timóteo chamou a atenção da imprensa e do público vendendo seus discos como camelô pelas ruas da cidade. Em 2019, o cantor passou 59 dias internado após sofrer um acidente vascular cerebral. Seu último evento público foi em 20 de janeiro, na live Superação e Fé, aos pés do Cristo Redentor. O objetivo era arrecadar mantimentos para pessoas que perderam suas casas durante a pandemia. A esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento Porque seu nome não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Quando Pela є Pela Pela Legenda Adriana Zanotto